Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar do Bayern, meus amigos, o Bayern não sabe o que quer, a verdade é essa, eles querem um meio campista ali mais defensivo, né, um cara mais físico, pra tentar jogar um pouco o Kimmich um pouco mais avançado, mas a verdade é que eles não sabem o que eles querem da vida. Agora apareceu o Sangaré, Calvin Phillips, até o nome do Atal pra lateral direita surgiu, aí você tem o Al, o que que Minja é, meu amigo, já tem a situação do 9, tem a situação do 9, a verdade é que o Bayern, é cara, e tipo assim, é impressionante que aonde o Tuchel vai, tem essas janelas meio bagunçadas, né, no Chelsea ano passado era a mesma coisa, era um nome ali, aí tenta o nome, não dá certo o nome, vai pra outro nome, aí esse nome não tem interesse, geralmente é onde o Tuchel vai ter essas bagunças, né, obviamente o time da troca de diretoria ali, do comando do futebol, né, do Brazo saindo, eu acho que o Bayern deveria ter mantido o Brazo pelo menos na janela, porque o Brazo tinha uma organização melhor, um feeling com o Tuchel, eu acho que tem muita cabeça branca tomando de conta da janela do Bayern, e cara, até agora, beleza, o Rafael Guerreiro é um bom reserva pro, 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 pro Davis, esse negócio de usar o Rafael Guerreiro no meio campo, vou falar pra vocês, eu acho mega esquisito, mega esquisito, eu acho o Rafael Guerreiro, ele foi um dos melhores, ele talvez, não, ele, talvez não, ele foi o melhor lateral esquerdo da última Bundesliga por um motivo, qual é o motivo? Jogar na lateral esquerda, né, então, cara, beleza, ali um reserva pra lateral esquerda, né, que você tinha, ó, beleza, perdi o Blind, e trouxe o Guerreiro, o Upgrade, aí você traz o Lyman, que é um ótimo jogador, eu acho que o grande foco do Bayern tem que ser a zaga se perder, né, se perder, é, Lucas Hernandes, se perder o Pavard, se perder o Pavard, aí você, o Pavard, ele era muito mais visto como um lateral direito, o Walker, eu acho que o Walker vem pra ser um lateral direito, o Pavard era um lateral direito, que obviamente quebrava um galho de zagueiro, o bom do Walker, que é isso, né, lateral direito, que é um galho de zagueiro, mas eu acho que o foco do Bayern deveria ser, cara, o ataque, o 9, é a minha opinião, porque, cara, no meio campo, quer queira, quer não, gente, o Kimmich pode ser primeiro volante, você tem Leimer, você tem Gravenbesch, você tem Goretzka, ainda tem que ver o que vai se fazer com o Sabitzer, você tem o Muziara, que pode ser um segundo volante, então, pra mim, o grande foco do Bayern, tem que ser o 9, que fala, ó, Thomas Tuchel está puxando e botando pressão pro novo meio campista para ser assinado, e quando o Runas e o Ruminidge estão mais focados no atacante, depois que a ideia de contratar o Declan Rice foi descartada, e eu concordo aqui com esse caso aqui, cara, ó, mano, olha isso aqui, velho, Ó, meio campo, Kimmich, volante, Muziara pode quebrar um galho lá, Gravenbesch, Goretzka, aí você tem o Leimer chegando, tem 5 pro meio campo, já tem o Sabitzer que você não tem o que fazer ainda com ele, cara, quer queira, quer não, o Kimmich pode ser o primeiro volante, mas falta ali uma pegada, falta, falta um cara ali pra dar um pouco mais de meio campo físico, falta, mas, cara, não é, pra mim, não é a prioridade, tipo assim, uau, eu acho que pro momento do mercado, momento do mercado, eu acho que o atacante tem que ser a prioridade do Bayern, mas, enfim, é a minha opinião, vamos pros nomes aí pro meio campo que sugiram, ó, pro Sangaré, ó, o Ibrahim Sangaré é outro, ó, meio campo defensivo que tá sendo assistido pelo Bayern, que está na lista, os scouts do Bayern vêm seguindo o jogador de costas do Mafim, meus amigos, é que é os raízes do canal, ó, um ano atrás, ó, um ano atrás, vamos ver o que é que o BC fala, ó, tudo, eu já vi esse vídeo, tudo que eu falei aqui, eu mantenho 95%, vamos ver o que é que eu falava do Sangaré um ano e meio atrás. Fiz um pós-jogo de PSV, Benfica, ali, Playoff da Champions, e esse maluco me chamou muita atenção, eu anotei lá e fiquei assistindo alguns jogos, cara, ele é o primeiro volatão mesmo, tá mesmo um puro, né, muito bom marcando no chão, muito bom marcando em bola aérea, boa saída de bola, muita força física, bom passe, fez quatro gols, quatro assistências na temporada, é um volante bem completo, e, tipo, obviamente, tá na Holanda, o nível ali, né, o Tio Amininho, o cara que pôs. É que vê o nível da Holanda. Vou muito mais, mas o Sangaré, cara, é um belo do prospecto, eu acho que o Liverpool pode pegar ele por um valor bem legal. Aqui era falando, ó, porque quando o Liverpool queria muito o Tio Amininho, aí como o Tio Amininho foi pro Real Madrid, há algumas opções, né? Mano, olha que engraçado, velho. Olha esse aqui, ó, esse vídeo tem um ano e meio atrás. Sangaré, aí tá aí o Bayern interessado, aí tem o Cap Free, Tio Han, ó, você pode ver aqui que eu acho que deve ir pro Liverpool, o Leibninho, que foi pro Bayern, o Tonali, que tá indo pro Newcastle, e o Declan Rice. Será que o papai tem os olhos bons, hein? Eu vou desenvolver ele ali sobre a asa do Fabinho por um ano. Gosto muito do Sangaré, o cara forte, primeiro volante mesmo. Gosto do Mafim, ele, muito bom jogador, acompanhei ele a temporada inteira, foi campeão da Copa Holanda em cima da Jax, e no jogo ele jogou muita bola, né? Ele, o Gutiérrez, no meu campo ali, eles trabalhavam muito junto ali pra liberar mais um Gap da vida. Então, cara, com o Zarrávio, o Vima, cara, muito bom time, muito bem treinado também pelo Roger Schmidt, que foi pro Benfica agora. Roger Schmidt, ó, foi pro Benfica e encantou aí a Europa, né? Ó, falei dele um mês atrás aí, ó, sei lá, do Moses Caicedo. Aqui eu falo da parte técnica dele. Realmente, ele não é um Moses Caicedo, um Declan Rice, um Rodri, tecnicamente. Não é isso, esqueçam. Agora, físico e marcador. O que é que o Tuchel quer? Físico e marcador. Agora, novamente, ele tem um passe ok, não é nada do outro planeta, né? Porque se ele fosse de outro planeta, a parte física dele, se ele fosse de outro planeta, tecnicamente falando, ele já teria sido vendido há muito tempo. Justamente que ele não tem essa parte, essa parte técnica tão desenvolvida, entendeu? Agora, se você quer marcação, um cara à frente da zaga, físico, de poste, sangaré. E a multa dele é baixa, ó. 37 milhões de euros. É um valor que o Bayern paga sorrindo. Só que, cara, ele é um tipo assim, o que eu falei em 95? O teto dele não é tão alto, ele é um bom jogador. Ele é um jogador bom. Físico, marcador. Liberar ali o Kimmich. Porque, último, se você comparar ele com o Edson Alvarez, o Edson Alvarez talvez tenha um pouco menos ali a parte defensiva dele, mas o Alvarez é um cara com a bola no pé melhor, que progride com a bola melhor, que chega no ataque melhor. Tem uma movimentação até um pouco mais interessante. Por isso que eu não entendi, porque o Bayern descartou o Alvarez tão rapidamente. E eu falei aqui no canal. Eu gosto do encaixe do Alvarez nesse Bayern. Mas os caras descartaram, descartaram. Fazer o quê, né? Enfim, meus amigos. E o Calvi Phillips também, ó. Também tá na lista do Bayern pra ser primeiro volante. O Bayern tem uma boa relação com a CIE, né? Que é a agência do jogador. E vê uma chance em contratar ele. Cara, tudo depende do jogador. Aqui nesse caso aqui. Bom jogador. Antes da lesão do ombro dele, era um dos melhores primeiros volantes da Premier League. Um dos melhores volantes da Premier League. Não foi à toa que o City trouxe ele pra disputar com o Rodri. O United queria ele, só que como tem a rivalidade com o Leeds, nunca deu muito certo, né? Mas o Liverpool já pensou nele. Qualquer time do Big Six já pensou no Calvi Phillips. Marcador. Muito bom com a bola. Completo. Ele é um primeiro volante. Completo. Por exemplo. Digamos que o Declan Rice tem o nível 1A. 1A, né? 1A. 1A. O Calvi Phillips ali é um... Um pouquinho... Tipo assim, ele é abaixo do Declan Rice, mas não é tão abaixo do Declan Rice. E a gente conhece o City. Se chegar com o Pix bom, vende. Aí vem o quê? A vontade do jogador. Ele já falou em entrevistas que quer ficar. O City venderia ele. O City venderia com todo mundo. Se chegar com o Pix lá. Só que depende da vontade dele. Ele até agora... Até agora... Não demonstrou tanta prospecção a sair. Então, ó. O que custa que é o Baia? Se tem interesse mesmo em contratar. Convencer ele. Cara, vem pra cá. Você vai ser titular. Vamos te dar minutagem. Você vai jogar lá do Kimmich. Entendeu? O salário o Baia pode pagar. Eu achei um Pix bom. Quanto é que o City pagou nele? 50? 45 milhões de euros. Ó, 50. 48. Não é se você converter ele. O City ia pedir aqui... 40, 50 milhões de euros. 40, 50. O City ia pedir. Mais provável 50. Mais provável 50. 50, eu pagaria. Agora, se o Baia quer o Calvin Phillips. Vou contratar o Calvin Phillips. É convencer o jogador. Que até o momento não mostrou tanta prospecção em sair, né? E aqui também falou, ó. Do Atal, né? Do Youssef e Atal. Cara. Não corre o que ele falou. Não é uma opção concreta. Rapidinho. Sempre me chamou a atenção quando jogou. É um lateral direito leve. Agilino. O problema é lesão. É aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 18 jogos. Começou 8. Aí. 17, 13. Aqui, ó. O título lá que começa. 18, 13. Agora. Bom jogador. Bom jogador. Toda vez que ele esteve minimamente saudável, jogou bem. O problema é que ele volta, aí começa a ganhar o ritmo de jogo, machuca. Aí volta, aí tá pegando o ritmo, joga mal. Aí pega o ritmo, joga bem e machuca. É literalmente isso. Agora. Quando ele tá saudável no ritmo de jogo, o Atal chama a atenção. Lateral leve, que sobe bem e tudo mais. Mas se machuca muito. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.